Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou contar a história do casal canibal. Em setembro de 2017, foi encontrado em uma academia um balde com pedaços desmembrados de um humano e também uma bolsa com alguns pertences e entre esses pertences tinha um celular com várias fotos bem perturbadoras. Duas fotos foram as que mais chamaram a atenção dos policiais, que eram duas selfies de um homem e em uma delas ele estava com uma mão humana decepada dentro da sua boca com um dos dedos dessa mão colocados dentro do seu nariz. E na outra selfie ele ainda estava com a mão dentro da boca, porém a mão estava fazendo o símbolo do rock. O rapaz da imagem era Dmitry Bakchev, que na época tinha 35 anos. Ao chegarem no apartamento em que Dmitry vivia com a namorada, Natalia Bakchev, que na época tinha 42 anos, eles encontraram uma cena terrível. O apartamento estava cheio de restos humanos. Encontraram corpos no porão, membros mutilados, membros dentro de pote com vinagres conservados na geladeira, latas com carne humana cozida, 19 fatias de pele humana e muitas fotos. Além dessas fotos serem das vítimas, também encontraram fotos do casal ao lado dos corpos e dos membros que tinham sido mutilados. Dmitry nasceu no dia 28 de janeiro de 1982 e Natalia nasceu no dia 25 de janeiro de 1975 em Krosnodar, na Rússia. Dmitry trabalhou como reparador de apartamentos e operário geral, enquanto Natalia trabalhou por um tempo como enfermeira sênior no departamento de saneamento da Escola Superior de Aviação Militar. Porém, ela foi demitida por causa dos problemas que ela tinha com o álcool. O Dmitry também tinha algumas passagens pela polícia por roubo e furto de carro, mas nunca chegou a ser condenado por nenhuma dessas acusações. Agora, voltando novamente para 2017, quando a polícia entrou no apartamento do casal. Eles continuaram investigando o apartamento e descobriram que os restos mortais pertenciam a pelo menos oito vítimas diferentes. E aqueles pedaços que eles encontraram na academia que fez com que a polícia chegasse até o casal era da garçonete Helena, que tinha 35 anos. A Natalia acabou confessando que eles mataram a Helena e explicou para os policiais como que eles fizeram isso. Eles conseguiram atrair Helena até o apartamento do casal. E lá, eles fingiram uma cena de ciúmes em que a Natalia estava com ciúmes da Helena e o Dmitry, como forma de provar o seu amor pela Natalia, acabou matando a Helena a facadas. Depois disso, eles desmembraram o corpo da Helena, dividiram em vários pedaços e comeram alguns deles. Depois, a Natalia foi questionada como que eles escolhiam as vítimas e ela confessou que eles iam em sites e aplicativos de relacionamento onde eles conversavam com as pessoas, atraíam elas até a casa deles. Depois de algum tempo conversando, eles davam bebidas com tranquilizante para a pessoa e aí sempre faziam aquela mesma cena de ciúmes. Ou o Dmitry estava com ciúmes da Natalia, ou a Natalia que estava com ciúmes do Dmitry. Mas, de qualquer forma, a vítima sempre morria no final. E algumas vezes, eles também escolhiam vizinhos. Então, eles faziam amizade com o vizinho e, depois de algum tempo de amizade, eles levavam para o apartamento e acabavam matando os vizinhos também. Além de separarem uma parte dessa carne das vítimas para consumo, eles também vendiam a carne em algumas receitas que eles faziam. Principalmente, uma torta de carne moída, que era muito famosa, que a Natalia fazia. Ela vendia essa torta para comércios locais e até para cadetes da escola onde ela trabalhava. No computador do casal foram encontrados algumas fotos e vários vídeos. E um deles, eles estavam justamente ensinando a fazer essa torta com carne moída. Algumas das fotos encontradas no computador foram bem perturbadoras, principalmente com os restos mortais das vítimas. E a que chamou mais atenção foi a foto onde havia uma cabeça decepada em cima de uma bandeja, cercada por laranjas. E nessa foto tinha uma anotação que era Natal de 1999. Dando a entender que, pelo menos desde 1999, eles cometiam aqueles crimes. Um comerciante local chamado Sergei Labstaff afirmou que conhecia o casal há cerca de 10 anos e que poucas semanas antes da polícia chegar ao apartamento deles, ele quase foi uma das vítimas. Ele foi até a casa do casal e depois de algum tempo ali bebendo, conversando, o Dmitry começou a demonstrar um ciúmes do Sergei e a Natalya começou a brigar com ele, eles começaram a discutir, até que o Dmitry pegou um banco e acertou a cabeça do Sergei na intenção dele desmaiar pra depois eles conseguirem assassiná-lo. Mas o Sergei conseguiu escapar da casa e fugiu com a ajuda de um taxista. Depois de tudo isso, o casal foi preso e estima-se que eles fizeram aproximadamente 30 vítimas. Depois de confessar o crime, a Natalya voltou atrás na sua declaração e afirmou que ela não ajudou a matar Helena, que o Dmitry tinha feito tudo sozinho. Porém, os policiais acharam um pouco improvável devido ao estado do corpo de Helena. Em 2019, o casal foi julgado e considerado culpado por assassinato. A Natalya foi condenada a 10 anos de reclusão em colônia penal, ou seja, em algum lugar remoto, como uma ilha ou um território colonial. E depois que ela cumprir esses 10 anos de reclusão, ela ainda terá que cumprir um ano e meio em um presídio convencional. E Dmitry foi condenada a 12 anos em um presídio de segurança máxima. E tinha que se manter afastado dos outros presos. Porém, em fevereiro de 2020, nesse ano, o Dmitry faleceu na cadeia. E, até o momento, não houve nenhuma informação sobre a causa de sua morte. Então, esse foi o vídeo sobre o casal canibal. Antes de saírem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo de casas toda quarta-feira e outros vídeos de segunda e quinta. Me sigam também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho